Música 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 Essa é para todo o meu amigo Bieta Hoje está a música 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 A gente está há quase 20 anos trabalhando com ele O casamento está um Para ter uma longevidade ele tem que ter um Tem que ter um gravatucro ali Mudar a posição Que uma parte Meu coração Isso é time Fiquei muito feliz Por escutar as bases novas Caralho As bases estão fodas Parabéns para a gente Se querem o melhor da gente As bases estão fodas A parágrafa tem que ser o melhor Para nós Um Gatinho Esse é o gatinho Um, dois, três, urrapa Um, dois, três, urrapa Um, dois, três, urrapa Música 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 Desculpa os palavrões, mas essa é a expressão, não tem outra palavra a não ser bom pra caralho. Foda. Rock and roll total. Sorocaba, Sorocaba na área, muita felicidade, muita alegria. Agora é o seguinte, vamos beber uma cervejinha que a saída é só 11 da manhã. Vamos que o senhor não pode parar. O senhor foi muito foda, velho. É, tira aqui, tira aqui. Obrigado, Sorocaba. E tô no carro.